A gente começa falando, né, gente, sobre a vacinação contra a Covid-19, uma notícia muito boa, todos estavam aguardando, ansiosos, pelo início dessa campanha de vacinação contra esse vírus que afeta todo mundo e causa tantos prejuízos, não só pra saúde, mas pra economia também, mas que bom que a vacinação, ela teve início na semana passada aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, e um levantamento, gente, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, revela que mais de 60% das pessoas que compõem o grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19 já foram imunizadas aqui em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou um balanço parcial da campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Os dados indicam que os trabalhadores da saúde e os profissionais das salas de vacinação, 742 deles, já receberam a primeira dose da vacina. Segundo a pasta, essas doses foram priorizadas aos trabalhadores de maior exposição nos serviços de saúde. Além dos profissionais de saúde, que são linhas de frente, também receberam a vacina os 51 trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos em residências inclusivas. 41 idosos com mais de 60 anos, que são moradores de instituições de longa permanência, também foram vacinados. Dentro do grupo de pessoas com mais de 18 anos de idade com deficiência, que vivem em residências inclusivas, 11 delas foram imunizadas. O resultado parcial é que do total de 1.351 doses que devem ser aplicadas nesta primeira etapa, 845 já foram distribuídas às pessoas dos grupos prioritários. Em menos de uma semana, 63% das pessoas que fazem parte do grupo prioritário receberam a primeira dose da vacina Coronavac em Três Lagoas. Na fase 1 do plano municipal de vacinação, a previsão é que 1.351 moradores sejam imunizados. Por enquanto, 845 deles já receberam a vacina. As doses continuam sendo distribuídas a esse público no decorrer dessa semana. Então nós temos três equipes volantes que irão até os nossos estabelecimentos de saúde. Então nós iremos vacinar, nós iremos centralizar toda a vacinação, pelo menos nessa primeira etapa, nessas três equipes. Em relação a locais, como hospital Nossa Senhora Auxiliadora, CACEMES e algumas instituições, nós iremos até esse local. Aqueles que estão hoje internados em asilos, casas de repouso, todos esses aí, assim como os trabalhadores desses locais.